Fissura e hemorróida juntos, é possível isso? Gente, eu tô fazendo vídeos baseados nas sugestões de vocês e vocês mandarem isso aqui nos comentários. Então vamos lá, vamos ver se é possível essas duas coisas ao mesmo tempo. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e clica no joinha, que vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá, é possível a pessoa ter hemorróida e fissura ao mesmo tempo? Sim, é possível. Hemorróidas, como eu já falei várias vezes aqui pra vocês, são vasos de sangue presentes na região do ânus que algumas pessoas começam a ficar mais protuso, sair pelo ânus, causar sintomas. E a fissura anal é uma ferida na região do ânus. Então é possível a pessoa ter aqueles vasos e ter a fissura anal. Mas o que que tá causando os sintomas da pessoa? Depende. Se o sintoma da pessoa é aquela saída, provavelmente os sintomas são a hemorróida. Quando ela vai ao banheiro, aquele tecido desce e depois ele volta, ou a pessoa precisa empurrar pra dentro. Agora pode ser também uma papila hipertrófica associada à fissura. Também pode sair pelo ânus. Sintoma de dor. A fissura, em geral, dói mais do que a hemorróida. Mas a hemorróida também pode causar dor. Então é difícil de dizer, a não ser avaliando o caso. Sangramento. A hemorróida e a fissura podem causar sangramento. Então pra gente definir o que que tá causando os sintomas, nós temos que avaliar aquele caso. Mas e o tratamento? O que que vai ser? Depende. Se a pessoa tem uma fissura que dói muito, incomoda muito, a gente pode tentar o tratamento clínico da fissura e ver se ela vai cicatrizar e resolver o problema dela. Agora, se for o caso de uma cirurgia, poderia tratar os dois problemas ao mesmo tempo? Na maioria das vezes, sim. A gente só tem que tomar o devido cuidado ali, porque a gente não deve remover tecido demais. Quando a gente tá tirando a hemorróida, tira outro mamilo, tira outro mamilo, e ainda tem a fissura pra remover, vira uma área maior de ferida, que pode levar a um fechamento do ânus. O ânus fica estreito demais. Então nós temos que tomar esse cuidado. Mas, em geral, é possível sim. A gente já trata tudo no mesmo procedimento. Não tem por que fazer em dois passos, em dois tempos esse procedimento. Mas, a gente tem que avaliar, como eu disse, se a gente não tá tirando tecido demais pra não evoluir com uma estenose. Então, resumindo, é possível ter fissura e hemorróida. A gente vai tratar de acordo com os sintomas, porque são dois quadros benignos. E se for o caso de cirurgia, em geral, é possível tratar os dois problemas no mesmo procedimento. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir o vídeo. Se inscreve no canal. E vejo vocês amanhã. E vejo vocês amanhã.